Música Eu tava de boa, eu tava legal Terrei a estrada, fui pro ritoral Carro importado, dinheiro só pra Sai da minha frente, virou Cheia de mulher, só tinha serenho Só tinha de pé Me dou uma deus e minha deus E uma onda gigante, me deu noção Não sabemos que se era o que ela só queria ser a pé E eu espero que eu não quis ouvir mais ninguém Eu chego sem avisar, chego fazendo onda E quando eu embora Fui longe a caça, loucou meu dinheiro Legal, pega minha beira Ela assusta no nome Essa mulher é o seu nome Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa mulher é o seu nome Chego sem avisar, chego fazendo onda E quando eu embora Fui longe a caça, vou ruim Eu sou o meu nome, essa mulher é do seu nome Chega pra cantar comigo meus irmãos Willy e Marcelo Eu passei de boa, eu tava legal Cheguei a estrada perto do litoral Arribou o lado de ir o sombrando Sai da minha frente que eu não passei A praia bombou, cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé Bebido um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que a ração queria se dar o bem E eu cego de amor não quis ouvir mais ninguém E a galera canta Essa mulher é do seu nome Chegou sem alisar, chegou tendo o olho Quando foi embora Levou minha praça, levou meu dia Campada em meu terreno Vai dar se jogador Essa mulher é do seu nome Essa mulher é do seu nome Chegou sem alisar, chegou fazendo um olho Quando foi embora Levou a minha praça, levou meu dinheiro Campada em minha perna E eu cego de amor Essa mulher é do seu nome Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Alô, Vila, Vila Mostrou jogando pra cima e faz barulho aí Oi Vida Luísa